Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como fechar o navegador Opera GX que não quer fechar no computador ou notebook. É muito fácil fazer isso, você vai apertar as teclas do teclado Ctrl Alt Delete juntas, então aperta aí Ctrl Alt Delete tudo junto e depois você vai clicar em Gerenciador de Tarefas. Infelizmente eu não consigo mostrar esta parte aqui porque não aparece no vídeo, mas você clica em Gerenciador de Tarefas. Eu apertei Ctrl Alt Delete juntos, cliquei em Gerenciador de Tarefas e aqui ó, Opera GX Internet Browser. Eu clico com o botão direito do mouse, aí eu clico em Finalizar Tarefa e pronto, vai fechar o navegador Opera GX. Não tem segredo, espero que vocês tenham curtido a dica, se curtiram deixa um like, um joinha, um curtir, inscrevam-se no canal, valeu, muito obrigado e até mais.